E oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal do Augusto Trade. E no vídeo de hoje, iremos ensinar uma forma de você ganhar um dinheirinho extra hoje. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. A gente está bem próximo de abater a meta de mil inscritos aqui no canal, faltam apenas 300 e pouco aí. Então eu conto com vocês, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe com a mãe, com o pai, com o amigo. Hoje eu vou ensinar uma forma de você ganhar um dinheirinho fácil hoje. E vai ser a nossa consultoria aí. Eu quero que você seja nosso parceiro aqui e você vai ganhar muita grana, muita grana com o Augusto Trade. Bom, aqui é o site do ChatPay. É o site na qual está situado o nosso grupo, a nossa consultoria premium. E você vai dizer, cara, consultoria premium, é muito 7 em 1, muito pilantra. Mas eu vou lhe dar uma oportunidade muito top aqui. E uma oportunidade que vai tirar você dessa situação tensa. Uma situação de pandemia, sem emprego e etc. Então a gente vai tentar arrumar um mini emprego para você conseguir o arrende eixo e conseguir um dinheirinho aí. Ou talvez para você pegar esse dinheiro e colocar na sua banca. E fazer suas entradas de boa e etc. Não estou fazendo nenhum convite para o grupo premium, beleza? A gente tem nosso grupo premium. Só que no momento, né? A gente está vendendo aí as paradas. E você pode ajudar a gente a chegar nesse topo aí, nessa média. Então, vou mostrar para vocês aqui o nosso site do ChatPay. E eu quero que você torne um afiliado da Augusto Trade. E vou mostrar para vocês como funciona. Aqui é o site. Vou deixar o link na descrição desse site aqui. É o site da nossa consultoria premium. Tal, tal. Beleza. A gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes não confiam em comprar um grupo VIP. O Ratê passa por muitas situações embaraçosas. Muitos 7 em 1 por aí. Eu te entendo. Beleza. Mas aqui o vídeo não é para o grupo VIP. Não é para a venda de produtos. Mas é para te dar uma oportunidade muito top. Aqui vou na afiliação. Seja nosso afiliado e ganhe uma grana pesada. Beleza, pessoal? Dá para dar uma graninha extra. Até mais do que você imagina aí nesse momento. Você vem aqui no site. Vem aqui na parte da afiliar. Que é a parte da afiliar. Beleza? O ChatPay vai abrir outra aba aqui. Aqui você coloca seu número. Para abrir a opção. Beleza? Vou botar aqui o meu e-mail aqui da ChatPay. Vou mostrar para vocês como funciona. Aqui, tipo, essa parte da seção aqui é para você confirmar. Beleza? Confirmar aqui a sua conta. Você tem que ir nessa aba aqui. Você precisa fazer seu login. Beleza? O login faz aqui. Você faz seu login aqui. Mas se você não tiver login, você cria a sua conta. É bem rápido. Bem fácil. Eu aconselho que vocês façam com o seu número do WhatsApp. Que tem aqui a opção. Que é bem mais rápido. Ou também, se você não tiver tanta confiança assim. Pode fazer com o seu e-mail tranquilamente. Aí você vem aqui. Eu vou entrar por e-mail. Beleza? O site é bem seguro. Já para não se meter em ramaelada. Coloquei o e-mail aqui. Vou colocar a minha senha. Para a gente entrar agora nesse site aqui. Aqui está a opção de guardar a senha, mas eu não aconselho. Beleza? E aqui, ó. Vocês vão ver aqui nessa parte. Não tem muito mistério, pessoal. Você vai fazer sua conta. Você vai se registrar. E praticamente vai ser um afiliado da Augusto Trade. Beleza? Aqui é o valor que a gente ganhou aqui recentemente. A gente tem duas contas. Essa aqui é só para afiliados. E aqui tem uma afiliada que o Pedro Henrique já fez duas vendas. Beleza? Então, como funciona esse sistema de afiliados? Aqui é a nossa tabela. Que é o menu onde a gente vê as vendas e etc. Beleza? Mas como funciona esse negócio de afiliado? Bom, você vai se afiliar à nossa consultoria. E a cada venda que você realizar, você vai ganhar 40% desse valor. Vamos supor. O nosso plano mais barato é de R$50. Se for 40%, vamos usar a calculadora aqui. Para não ter. Beleza? Olha, R$50. R$50 menos 40%. Aqui você ganha R$20. Se for o plano mais barato. Beleza? O objetivo não é você oferecer o plano mais barato para o cliente. Você tem que oferecer o melhor. O melhor plano que a gente tem aqui nesse momento é o plano anual. Ele custa R$400. O anual, como você já sabe, é um ano, né? Um ano na consultoria. E tem diversas vantagens, diversas mesmo. Que praticamente você vai se sentir tão confortável nesse plano. Que você vai esquecer que o grupo VIP é ruim. Vai pensar que tipo. As consultorias que é um tipo de investimento que é maior do que o grupo VIP. O grupo VIP é um grupo de palpipes. Que você paga ali R$20. E os caras mandam palpita errado, aleatório. Diferente de consultoria. Consultoria Premium é outra história. Consultoria tem mais vantagens. Tem mais novidades. Tem diferenças entre os demais. Então, há uma diferença de grupo VIP e consultoria Premium. Beleza? Então, aqui para você vender. Você vai ter um link aqui. Beleza? Que vai ser registrado aqui. Aqui tem as assinaturas. Aqui do site. Vai gerar o link. Esse link vai ser o link que você vai divulgar para os seus clientes. Aqui vai ter uma forma bem detalhada aqui de mostrar para vocês. Como funciona essa parada de afiliado. A gente começou praticamente essa semana esse negócio. A gente não divulgou nada. Só mandamos um convite para algumas pessoas. Então, vou mostrar para vocês aqui como funciona a parte do afiliado. Como o site diz, ok? Copie seu link de afiliado. Assim que você fizer a conta, vai ser gerado um link, ok? Esse link você vai divulgar para as pessoas que você quer realizar uma venda para elas, ok? E a pessoa que clicar nesse link, comprar um dos planos, que são quatro planos, você vai receber 40% desse valor. É 40%, beleza? E tipo, você não vai precisar ir em busca de mim e dizer, oh Renan, você precisa pagar 40% que eu fiz uma venda, não sei o que. Não. O próprio site já vai tirar esse valor quando o plano já for vendido, beleza? Assim, tipo assim, você vendeu o plano anual, 400 contas. Vai sair 40% desse valor para você já na sua conta da ChatPay, beleza? Assim que você fizer a conta, a ChatPay já vai te dar o valor aí e você já pode sacar. Aqui, ó. Divulgue seu link para as pessoas conseguirem comprar vaga em seu grupo e compartilhe esse link, beleza? Aqui, os dois estão conciliados. Você recebe o bônus por compra confirmada. Lembrando que a compra tem que ser feita usando o seu link, beleza? Tem que ser o link. Você tem que guardar esse link aí que vai ser gerado aí pelo ChatPay. Esse link aí você pode compartilhar em grupos do Facebook ou em grupos de WhatsApp, de esportivo ou grupos do Telegram. Você pode compartilhar ali se tiver algumas pessoas interessadas. Vamos supor que chega cinco caras a querer comprar o grupo. Cara, tu vai ganhar aí quase 500 contos, vai facinho. E dependendo dos planos que você ofereceu, cara, se você ofereceu o plano mais caro, você souber desenrolar ali naquele momento, cara, você vai ganhar uns 180 reais em um dia. Nenhuma empresa paga isso, hein? A empresa vai pegar um salário mínimo para você, que é 30 e pouca diária. Você pode ganhar 180, dá mais de cinco diárias de um dia de trabalho, beleza? Dá mais de cinco diárias, um dinheiro muito bom. E no mais que você vai precisar, ou de um celular, ou de um notebook, beleza? Não precisa de muito. Vai oferecer o link, vai divulgar, beleza? Você pode usar o YouTube, pode usar o Instagram para divulgar também. Criar um grupo da Augusto Trader e divulgar lá o grupo, beleza? Você pode também ter essa opção. Divulgar, cara, e mandar o A.S. E mandar esse link aí para as pessoas, que a cada vida que você fizer, você vai ganhar praticamente quase a metade desse valor, beleza? Então, é bem lucrativo aqui, é bem rentável. Aí, aqui é a quarta opção. Veja seu salto nesse painel. Bom, para cada pessoa que fizer a filiação no Augusto Trader, você vai ter um quadro lá para afiliados, beleza? Vai ter um quadro lá para afiliados. Basta clicar naquele botãozinho lá, bem no início do sete pedidos para vocês, para afiliar. E lá você vai ter um menu parecido com o meu aqui, quando a gente ver as vendas, beleza? Vai ser um menu parecido com aquele ali e vai de acordo com o dinheiro aí que você for vendendo, com as vendas que você for fazendo. Ficou alguma dúvida, pessoal? Deixa suas dúvidas aí nos comentários, que eu prometo que eu vou responder todos no mesmo dia, na mesma hora. Vou deixar o link do nosso Telegram aqui e vermos palpites lá diariamente. E eu vou deixar o link aqui também do nosso Instagram. Lá passamos as novidades, o dia de tips diariamente. Segue lá no Instagram. Se você busca uma consultoria Prêmio organizada e com os melhores planos, com as melhores vantagens possíveis, aqui está o Buncho Trader. Temos planos a partir de R$ 50,00, beleza? Aqui tem o nosso menu, a explicação, as nossas prints, os depoimentos dos clientes, ok? E aqui tem as perguntas frequentes. Se você tiver alguma dúvida, essas perguntas aqui já vão esclarecer ao mesmo tempo, beleza? E para realizar a compra, basta apertar aqui, comprar, ó, facinho, ó, comprar. Aqui você escolhe o plano que você quiser. Cada um desses planos vão ter vantagens diferentes, beleza? O Buncho Trader não é só um grupinho de palpites, é um grupo que vai além disso. A cada um desses planos vão ter vantagens diferentes. Você pode perguntar a gente lá no Telegram que a gente vai passar essas vantagens aí. Está só faltando. Aqui você escolhe o plano que você quer assinar. Tem o mensal, o trimestral, o semestral, o anual. Aqui já vem com desconto imutido, ó. O anual está com 33% de desconto. Está muito top. Esse plano aqui é o plano master da Buncho Trader. É o plano que tem as mais vantagens possíveis, as maiores vantagens possíveis. Aqui você pode, é, informações pessoais. Você vai, se você quiser, para o Pix. Aqui já muda, pô. Você já tem que colocar o CPF, o número. Aqui tem um boleto também, ó. Boleto, infelizmente, é uma das formas mais demoradas que você realizar o pagamento. O mais rápido é o cartão e o Pix. O Pix é o mais rápido que tem. Em um minuto, você já pode, já está no grupo, entendeu? Só pelo pagamento via Pix, que é bem rápido. Aqui vai ter o total, né, do plano que você assinar. Você tem que ser mais de 18 anos, beleza? Aqui você confirma. A partir do momento que você preencher os dados aqui da compra. E aqui são quatro planos tops, cara. Do mensal, do anual, os quatro planos são tops. Mas o anual é o plano mais diferenciado. O plano master é o plano que vai te deixar no topo dos demais. Mas o mensal também, não te deixe por baixo. O mensal dá pra acompanhar os palpites. A gente vai te ensinar a realizar as entradas. Então, cada um dos planos vai de acordo com o que você busca no teleesportivo. Então, é só isso mesmo, pessoal. Valeu, fui!